Para falar com você, quem anda estressado, mal humorado, o cansaço físico já tomou conta de você e durante a noite, vira para um lado, vira para o outro, aquele seu colchão de espuma, seu colchão de mola já passou pra de validade? Já tem o seu desenho em cima do seu corpo, em cima do colchão? Pega o telefone e liga agora 0800 735 0900. Colchão da Fisionipo já está no mercado há mais de 10 anos. Sai da fábrica direto pra sua casa. Qualidade, garantia, procedência, são camadas de rabatã, pontos de infravermelho, pontos magnéticos, que vai proporcionar pra você qualidade de sono, aliviando o estresse, a agitação e você vai poder dormir, descansar e relaxar para o outro dia do seu trabalho. Mas tem que ligar agora pra você aproveitar a promoção, a primeira parcela, pra daqui 120 dias. leva de presente a base box, dois travesseiros que também são magnetizados e um edredom. Mas tem que ligar 0800 735 0900.